Vamos ver um comparativo entre o Moto G42, Moto G53 e o Moto G62. Será que existem muitas diferenças entre os três modelos? É isso que a gente vai descobrir agora, então bora lá! Vamos começar falando sobre a tela. E aqui é um ponto que você tem que ficar muito atento, porque tem muita diferença entre eles. Nos três, o Moto G42 é o que tem a menor tela. Aqui nós temos uma tela de 6.4 polegadas. Embora seja a menor, é a melhor em relação à qualidade de imagem, porque nós temos um tipo de tela aqui, que é o tipo OLED, enquanto o Moto G53 e o G62 têm uma tela IPS LCD. Eliseu, existe tanta diferença assim? Sim, quem pega os meus celulares percebe. O brilho contraste deste aparelho é superior dos outros dois, mas em compensação, eles têm uma tela maior e também uma velocidade maior. O tamanho da sua tela é de 6.5 polegadas e a velocidade de ambos os modelos é de 120 Hz, enquanto aqui no Moto G42 é apenas de 60. Então quando você estiver movimentando, utilizando um aparelho, seja para uso, seja para vídeos ou seja para jogos, você consegue ter uma diferença bem grande em relação a essa velocidade. A tela não acaba só nisso não, a resolução dela em si também é diferente. A qualidade, tanto do Moto G42 quanto do G62, é de uma tela Full HD+. E o G53 é o único, não entendo muito bem o motivo disso, mas foi o único que veio com uma tela HD+. Então ela vai ser mais limitada em relação aos detalhes que você consegue ver ao que está aparecendo comparado ao que nós temos aqui no G42 e ao que nós temos também lá no G62. A impressão digital dos três modelos ocorre aqui no botão Power. Então você precisa adicionar o seu dedo aqui e se quiser até saber como é que faz, dá uma olhadinha nos links na descrição, porque através deles você consegue ter o vídeo de dicas, truques e funções e assim aprender como é que adiciona o seu dedo. E claro, se estiver interessado em algum dos modelos, também dá uma olhada na descrição, dá uma olhada também no primeiro comentário fixado, porque deixei lá a possibilidade de você comprar em fornecedores confiáveis os modelos e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. E se você for gamer, você precisa ficar atento agora ao que eu vou te dizer, porque temos muita diferença em poder de fogo, em potência entre os aparelhos. O Moto G42 é o que acaba ficando mais para trás entre os três. Ele tem o Snapdragon 680, que é um processador bem bacana, bem interessante, tem muitos modelos nessa faixa de preço que vem com ele e faz um trabalho excelente. Ele faz um trabalho legal, já fiz aqui até no canal, teste de jogos, ele teve um desempenho interessante, só que se ele está trazendo um comparativo, tem que trazer realmente a realidade. Dos três, ele vai ser o mais inferior. O G53 e o G62, ele vem com o Snapdragon 480. Aí você até pode parar para pensar, poxa, mas como assim? Esse daqui é 680 e o outro é 480, é uma numeração menor e é melhor? Pois é, é isso mesmo. Você vai ter um desempenho bem superior. Já em sistema operacional, o Moto G53, ele é o que está mais atualizado. Nós temos aqui no G42 e no G62 o Android 12 de fábrica, enquanto o G53, por ser o mais atual, acabou de lançar bem recentemente, ele já vem de fábrica com o Android 13. Então, se você quer o sistema mais atualizado do momento, o G53 é a melhor opção. Agora vamos falar sobre as câmeras, porque eu sei que a maioria vem nesse comparativo para saber qual das câmeras é a melhor. Vou te explicar agora. Em geral, o G42, G53 e o G62 é para trazer a mesma qualidade de imagem na câmera principal, porque ambos vêm com o mesmo sensor ali presente, que é um sensor da Samsung, que vai fornecer uma qualidade de imagem interessante. Só que em quantidade de câmeras, o G42 e o G62 têm a mesma quantidade na parte traseira, que são três lentes. Uma principal, que eu já informei para você, 50 megapixel com o mesmo sensor. A outra é a grande-angular, que vem com o 8 megapixel presente, para tirar foto mais distante. E a última é de 2 megapixel, que é a macro. Não serve para quase nada. A qualidade de imagem vai ser muito ruim. Só que o G53, ele só tem apenas duas câmeras, que é a câmera principal e a câmera macro de 2 megapixel. Como eu já disse, você acaba entrando no final aí, só uma câmera, na verdade, na traseira, que é a câmera principal. Já na parte da frontal, para tirar aquela foto para as redes sociais, já muda um pouco. O G42 e o G62 têm um sensor de 16 megapixel. Como eu tenho aqui o G42 em mãos, eu posso te dizer, a foto, ela é agradável. Dá para você tirar uma fotinha bem bacaninha com o aparelho. Provavelmente, então, no G62 você também vai ter isso. Só que no G53, ele vem com uma câmera de 8 megapixel, e não de 16. O que é bacana nessas câmeras também, é que a gente consegue gravar ao mesmo tempo, com a parte da traseira e a parte da frontal. Então, você pode ali gravar e mostrar o seu rosto, mostrando a parte de trás, tudo ao mesmo tempo. Olha só que coisa bacana. Os três têm essa funcionalidade e vão gravar em até Full HD a 30 fps. Agora, falando sobre a tecnologia, e fica muito ligado o que eu vou dizer agora aqui para você. Primeiro de tudo, se inscreve no canal e deixe o sininho de notificação ativado. E já deixa o seu like também, se estiver gostando do vídeo até aqui. A outra coisa que é muito importante para te dizer, que o G42 é o único que vem com a tecnologia 4G. Então, se você está pensando em adquirir já um modelo, que seja para você ficar com os 3, 4 anos com ele, o G53 e o G62 é a opção para você ficar mais de olho, porque ele vem com a tecnologia 5G. Então, como tem a tecnologia mais atual do momento, você vai ter um aparelho com a melhor internet do momento, quando o assunto for dados móveis. Já em bateria, tudo igual, todos vêm com 5.000 mAh, carrega com uma potência de 20 watts, então é algo legal, não é tão rápido, mas também não é devagar. Está acima da média em relação à velocidade de carregamento. Em chips de operador, embora seja 4G, aqui no Moto G42, ele é o único que tem dois espaços para chip, mais um exclusivo para o cartão de memória microSD. G53 e G62, você pode colocar ou dois chips ou um chip em um cartão de memória microSD. O que é bacana neles, que todos vêm com a qualidade Dolby Atmos presente. Caso você não saiba o que é isso, eu vou te mostrar aqui na prática. Olha só, se liga só nesse som. Olha essa qualidade. Muito show, né? Isso daqui é um som que tem o Dolby Atmos presente, pois é. Temos aqui um som estéreo, tanto no Moto G42, G53, G62, com uma qualidade Dolby Atmos, que melhora a experiência da sonora. Ele consegue melhorar para filme, para música. Sério, é algo muito bom, diferencial da Motorola, quando o assunto é comprar celulares até intermediários básicos, por já vir muitos deles, é claro, com o som estéreo. Todos vêm com NFC. Temos aqui um Bluetooth legal, embora seja diferente entre eles, o Moto G42. Ele tem o Bluetooth 5.0, faz uma conectividade bacana. O G53 tem o 5.1 e o G62 tem o Bluetooth 5.2, que é a melhor conectividade entre os três modelos. Mas agora comenta aí para mim o que você achou deles. Qual deles você ficou mais interessado em adquirir? Deixe para mim nos comentários, dá uma olhadinha nos links na descrição. Caso gostou de algum deles, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.